E aí ó, no vídeo de hoje vai ser um dia de treino com o pessoal do meu grupo do Telegram. Mas hoje vai ser estilo vlogzão. Então, eles já chegaram aqui, a maioria já tá aqui. Então a galera, olha isso. Tem muita gente hoje, minha fobia social já tá gritando. Mas vai ser legal, vamos montar um treinão com a galera, trocar uma ideia com eles. Ah, e treina né, vocês querem ver treino, vai ter muito treino. E quem quiser um dia vir treinar comigo, saiba que é bom você estar no grupo do Telegram, porque eu abro as vagas pra lá primeiro, né? Aí depois, se sobra alguma vaga, eu abro no Story lá pra galera do Instagram. Beleza? Mas não vacila não, entra lá no meu grupo, o link tá aí na descrição. E outra coisa, ó, tem gente aqui, vou até falar com as pessoas depois, que tá no meu grupo do Telegram praticamente recebendo pra tá lá. Porque quem vai lá e assina o plano semestral, eu gero um cupom, Natufits, né? Se a pessoa pedir, pra ela divulgar e ela ganhar comissão. Então, e tem pessoas que vendem muito bem lá e acabam ficando de graça e recebendo pra ficar no grupo. Então é isso, é, merchan do grupo tá feito, merchan dos patrocinadores, Sportback Off, Everlast, Nutrino, aqui ó, hoje trouxe até um pré-treino pra eles provarem aí. E é isso galera, vamos começar o treino e é nóis. Aí ó, usando as firma. Pô, esses shorts não dá, hein, não vou nem mostrar, hein. Aqui ó, o cara que mais vende Natufitness. Fala aí, Fernandão, como é que é ficar de graça no grupo? Você recebe pra tá no grupo, né? Cara, é um privilégio ter o tato pagando pra eu tá no grupo. Todo mês fazendo piquezinho lá. Inclusive esse mês ainda não fiz, né, tem que fazer. Privilégio. Quer dar uma dica aí pro pessoal que quer ter sua vida? Arrasta pra cima. É isso. Agora chegou a hora de decidir o treino, né? Tô aqui com a Carol. Dá um oi. Oi gente. Vamos decidir o treino então. O que que vamos fazer? Não é decidir, a gente já tem uns pensantes, né? A gente já tem umas ideias, né? Mas aí, por exemplo, tem 15 pessoas, eu acho que é 15, eu contei errado. Acho que é 15, eu contei o Igor que tava ali centrado. Tem 15 pessoas, então a gente tem que pensar num jeito, por exemplo, acho que 5 trios, fazer alguma coisa em trio. Pra não ficar muito lotada a sala. E depois faz duplo. O que? Ergometrinho, ergometrinho. Acho que esse que você tinha falado é legal. Como que é 5 menos 2? 5 menos 2? Você não viu o vídeo que eu te mandei no Instagram? Não. Muito bom. 5 menos 2? 5. Boa. Acertou. Acertou, miserável. Bom, vamos decidir o treino e já falar pra vocês. Chama o pessoal? Bora, chama aí, chama aí. Cheguei mais. Achei bonitinho. Cheguei mais. Cheguei mais. Usou o plural. Chega mais, pessoal. Galera, vocês vão aparecer no canal, hein? Uhul, que animação. Bom, gente, o workout vai ser o seguinte. 5 rounds, bem tranquilo. De 15 Toshibar, 25 All Balls e 50 do bando. Em dupla, então, entrei, fiz um round, descanso enquanto a minha dupla faz um round. E assim eu vou trocando. São 5 rounds pra cada um, tá? Só pra ficar bem claro. Sem plano, pra aquecer, pra aquecer. Pra aquecer, porque tá meio de boa, né? Nem estamos suando já. Bom, primeiro treino decidido. Vamos começar aqui. Time cap 35. Tem que acabar todo mundo, hein? Bora. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Olha lá a minha dupla. Ai, ai. Segundo round já feito. São 5. Minha dupla tá no terceiro. Ah, é 8 minutos. Muito bom. Uh, tô cansado. Minha dupla. Último round já. 17 minutos. Olha lá como ele vai. Tchau, tchau. 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 Você quebrou faltando 4, que vergonha Jorge! Mais um encontro comigo, mais wall ball, o tempo que você vier eu vou colocar wall ball Eu sou o mago do time cap, depois eu ensino para vocês como eu faço isso Olha lá, ele fingiu que estava grandão quando eu estava filmando, mas olha a realidade Está rolando de um lado para o outro, né Jorge? Com quantas roladas você melhora? Desculpa gente, desculpa meninas por essas piadas ruins Vai tirar a camisa, ela está gordinha Ah, não teve jeito Não teve jeito né, teve que se exibir Já começamos aqui, olha o meu quarteiro Elas começam, depois eu entro com minha dupla, a gente faz cada um em cada movimento Ah, quem está aqui entendeu É isso, vamos fazer, calorias de bike, hang clean Para cima! Uh! Uh! É meu zero! Ou seja, ah, isso, echau! É muito legal! É isso! Você foi? É isso! A Carol falou que o Rengue Clim está pesado, você achou? Se está gostando do vídeo, já dá o like e se inscreve no canal. É isso aí galera! Tá tudo filmado ali, chamou o bar. Tchau! Bora jovem! Animação! Uhul! É o último! Não é não! Esse workout! Ainda tem mais 3 rounds! Boa! É isso aí! Daqui para frente eu estou para trás! E aí gente, beleza? Beleza! Tudo certo! Se remendando, mas tudo certo! Boa! Bora Jorge! Reage aí meu! Estou só esperando a minha vez! Ah! Bom jeito de esperar hein! Não fica! Prendeu certinho com o Tato! Com o Nicolas! Ah é verdade! Olha os meninos aí na bike! Olha os meninos aí na bike! Mais uma parte aqui! Mais uma parte do treino! Achei a minha dupla! O que que aconteceu dupla? Que você sumiu! Tava no banheiro! Tomou banho ali e já voltei! Tinha concluído! Conseguiu terminar o treino! O que que você comeu antes de vir? Nada! Tempo que você falou que passou mal com o que comeu porra! O último encontro que ele veio, ele chegou... Vamos devagar aí que eu comi uma feijoada! Não foi? Aí nessa daqui acabou o primeiro odd! Ele... Tato acho que eu não vou fazer não! Eu tomei mal alguma coisa que eu comi! Eu falei porra mano! Nunca vai acertar! Mas ele tomou um banhozinho e voltou para o treino! Isso aí! Acabamos! É uma boa parte! Na real eu acho que hoje vai ser só! Vai ser só isso! Gostaram? A Gi amassou a Carol! Boa Gi! Calma, calma! A Gi fazendo foi chatinho! 27 foi pra intimidar a Gi! Não! Fizinha legal! Fizinha legal! Gostosinho! Eu olhei e falei, Gi são 27! Eu fiz! Aí você fez 27! Fiz! 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 Não! Mas a gente fez essas duas partes do treino! Essa segunda parte deu mais de 40 minutos! Então foi mais longo do que eu imaginei! E amanhã como a gente vai treinar mais! Vamos fazer uma parte de treino de condicionamento e depois levantar peso! Acho que hoje vai ficar por aqui! Vamos resolver aqui com eles! É! Tem gente que... Ah! Eu vejo uma galera que tava uns anos já né! Tipo, no a ovo! Sei pô! O cara tá há quantos anos já no individual! Também é muito bom! Resolvemos aqui! Amanhã vai ter mais treino né! Com técnica de LPO! Igual eu fiz no último vídeo! Agora a gente tá trocando aquela ideia! Falando de games! Futuro! E vamos trocar ideia aqui! Pra encerrar o vídeo já! Comprando na lojinha! É isso aí galera! Matheusão! Fala aí! Mais um encontro pra conta! Top! Vai vir sempre né! Fortalecendo a firma! Tem que vir todos! Isso aqui é fã de verdade! É! O pessoal vem falar pra mim! Trato! Sou seu fã! Sou seu fã! Mas não vem! Aí eu vou ver! Não tá no meu grupo! Não compra coisa da TuFitness! Não vem nos meus treinos quando eu faço! Isso aí é fake fã! Fake fã! Fake fã! Isso aqui que é fã de verdade! Ajuda a firma! Quando a gente faz as coisas tá sempre! Jorgeão também! Não fica com ciúme Jorge! Não fica com ciúme! Não fala não! É via dupla! É via dupla! Vai ser via dupla! Vai ser via dupla! Os caras são parceiros! Agora vamos acabar aqui! Vamos fazer uma resenha no restaurante agora! Bater um rangão e finalizar o dia aqui! Metemos um rangão aqui no Green Joy! E eu queria mandar um recado pro Semenza aí! Semenza! A galera tá devagar aqui! Demorou uma hora pra atender! Veio tudo errado! Faltou bebida! O Shark Tank! O Shark Tank! Vamos agilizar o processo aí! Agora vamos embora! Encerra o vídeo Xixé! Pera aí que eu tô triste que eu derrubei bem minha garrafa! Isso é antes que eu chegue a música! Bom gente! Se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like! Se inscreve no canal! Dá uma força pros patrocinadores! Não esquecem de seguir todo mundo aí no Instagram! Eu e o Tato! E é isso! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau galera! Espero vocês no próximo encontro!